Rádio Mira 24 horas por dia sempre online A primeira meia hora vão ficar na companhia de TREP, que é o tema de hoje Vamos falar essencialmente sobre o TREP em Portugal Não vou abordar grandes temas do TREP americano e do TREP francês Sei que foi o berço, o grande berço Vou apenas abordar aquilo que eu sei que vos posso falar Que eu vos posso dar algo a conhecer Em primeiro lugar, falar do grande produtor da TREP Em Portugal, essencialmente, foi um dos grandes impulsionadores da TREP Não foi o Prof. Jam, nem foi o Hollywood Nem esse pessoal, nem o Regula, que mesmo começou, foi mesmo Ears Johnny Que esteve sempre por trás das masterizações, dos instrumentais, de tudo E muitos dos sons que vocês vão ouvir hoje são produzidos por ele Mas hoje vou-vos deixar com um som completamente assinado por ele Ears Johnny da turma Superbad Fiquem com Ears Johnny Para que perder a ligação se acha que fala, ué? Se tu precisares de uma mão, não vou tirar o pé Tu sabes como os mexerão numa esquina qualquer Perdidos e sem direção, quanto te falta é fé Eu sei que não há nada disso a nós Fique prezes por amar a seus Mas eu nunca, eu nunca, eu nunca achai que vou estar no fim Eu nunca, eu nunca, eu nunca vi estado por ter aqui Para que perder a ligação se acha que fala, ué? Se tu precisares de uma mão, não vou tirar o pé Tu sabes como os mexerão numa esquina qualquer Perdidos e sem direção, quanto te falta é fé Quando 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 te falta é fé Já me eu tocar-me distante Desde que eu estou de campo Aos que eu ver mesmo as distantes A cada passo que eu dou E nem que eu chorar se eu queria ser diferente uma última vez Ias perceber que a minha intenção não foi criar-te e me deixe E agora estás emocional e riz Calma, conselho e bicho Mas o final é triste Calma, afinal existe Estivemos a ouvir, cúmplices, um som completamente assinado por o Year's Johnny Year's Johnny é aquela assinatura que o pessoal ouve e o som pode-mão dizer, pão, o pessoal vai ouvir Year's Johnny, apesar deste som ter sido dado voz pelo No Money E a letra foi escrita pelo Hollywood Se não estou a erro Existe videoclipe na internet E penso que na descrição está lá mesmo Que a letra foi escrita pelo Hollywood O No Money não teve vergonha de dizer que não foi ele que escreveu a letra Ao contrário 98% dos rappers que não escrevem as próprias letras Mas isso são outros assuntos Hoje não vamos falar nisso Apesar de ser uma das partes mais do trap O trap é muito bom Eu sou completamente mente aberta em relação à música Ao contrário de muitos, da grande maioria de ouvintes de hip-hop O trap sofre um bocado aquele estigma de ser música fácil, música comercial Não é Não é E o Year's Johnny prova mesmo isso Ele é como aquele ditado Que não me lembro bem quem disse Mas sei que foi um americano qualquer Do jazz Less is more E o Year's Johnny é completamente profissional Com pouco Uma tarola, um prato, um kick, um baixo e um sample antigo Ele faz um instrumental Qualquer um Mesmo o mais fraco dos rappers consegue brilhar nele E a prova é mesmo do No Money O No Money não tem muitos sons Entrou agora para a turma ali da Super Bad Do Nine Miller e do Hollywood Que estão na berra São dos mais requisitados neste momento Em termos de trap Essencialmente trap Que eles só fazem trap E eles próprios admitem que não vão tocar noutros estilos de música Nem no boom bap, nem no crank Nem em outros estilos Apenas trap Em seguida Vamos ouvir aí O top 1 do momento De trap Que não é muito comum em Portugal Lá fora é comum vermos Cruz, grupos A ficarem muito conhecidos Como é o caso dos Migos Migos Não sei bem a pronúncia Que estão no boom mundial Até que fizeram uma música Katy Perry E fazem música para filmes E em Portugal não costuma haver muito assim Em Portugal os rappers destacam-se mais sozinhos Apesar de eu trabalhar em crew Trabalharem em grupo Quando se diz crew A banda Nós no hip hop Não costumamos usar muito o termo banda Usamos o termo essencialmente crew Grupo É um estrangeirismo Que o hip hop Vem lá de fora E esse termo Já veio agregado Por ser um termo sem tradução Podemos usar grupo Mas essencialmente no hip hop É crew E em Portugal as crews Não se destacam muito Houve crews que se destacaram Por ter um rapper muito bom Posso-vos dar o exemplo Dos Alcool Club Os Alcool Club Destacaram-se Não por ser uma crew boa Mas porque tinha um rapper Que se destacava imenso E não gravava sozinho Então o pessoal Acaba por ouvir Alcool Club Por ouvi-lo a ele Neste caso Estou a falar dos Wet Bad Gang Apesar de eles terem começado Essencialmente Por dois deles Serem completamente extraordinários Neste caso O G-Sun Neste momento É provavelmente O rapper mais requisitado Em termos de participações Em termos de participações Não digo em concertos Mas Uma grande maioria Dos G-T's Que saíram ultimamente Em Portugal Tiveram a participação dele Seja em refrões Seja em rap Seja cantado Seja R&B Seja agressivo Ele é completamente polivalente E o Zara G Também conseguiu Participar bem nisso Os outros dois membros Não eram assim tão bons Há um tempo atrás E a banda Pecava um pouco Não sei o que é que eles fizeram Os outros dois membros Conseguiram ficar a um nível Impecável E neste momento É uma cru completamente homogénea E por causa disso É que conseguiram estar Então no top Eles lançaram agora Um EP Filhos do Rossi Há pouco tempo Dedicado ao membro Fundador Eles eram cinco Mas um dos membros morreu Que era o Rossi E eles fizeram um EP em homenagem a ele E eles mesmo nos sons Homenageiam muito O Rossi Que era o rapper Que fundou a Cru Era o mais velho E penso que este Aleluia Também tem um pouco A falar disso E das suas vivências Que essencialmente é o que eles falam Todos eles têm Têm naturalidades diferentes Sei que o G-Sun é natural de Angola O Zara de Gia É de Cabo Verde O Coroa é guineense Todos eles vêm São ali de Vialonga Ali da Da zona Da linha da Zambuja Lisboa Mas penso que nenhum deles Nasceu cá E está para reparar Na forma como eles cantam Mas neste momento São muito bons Estão completamente Na BR Tanto cá dentro Como lá fora Tanto em Angola Cabo Verde Guiné São conhecidos Tanto a nível de Portugal Como a nível de Paulo Lopes E até já a nível de Brasil Que quem os acompanhar bem Sabe que eles já são acompanhados A nível de Brasil Tanto já tiveram propostas Do DJ Kaique E de outros produtores Brasileis Para trabalhar com eles Mas vou-vos deixar ouvir O Ed Bad Gang Com o Charlie Beats Aleluia Pois é porque eu Estou de lá no topo da town Só com verdadeiros surround Blue niggas com copo na mão Estão todos a gritar Aleluia Não olho para esses fake boys Eu não olho para esses fake friends Mas a todos os verdadeiros niggas Aleluia O Ed Bad Gang Olha para trás Vem-me no black A dar barras Sem papas na língua Já te mira Te vê o cá para frente A tropa que mata o game O Ed Bad Gang We the Man Tu ganhão está pronta Para bombar Que é o meu brain Fiz linha a linha São dias de treino De linha a linha Minha firme é treino Elimina o winner What a niggas Tram e vir ready Estou aqui Para a tua equipa de treino Agora vem Estou pronto Quanto aos meus mates Estão todos Eu levo a M Pois vejo o Ed Bad Gang Outros da 8 Ok Mas estão tantos Não vejo mil bloods Eles dizem ao crime Pois brindamos Ideologia é grim Porque as rules Everything around me And my beams Não vejo fake Só real niggas No brinde We Olha a volta No berço E vejo um milhão De malfogues Conto e não tendiam Agora até me identifico Em fotos Mas eu nem olho Para esses fake boys O vosso love É tão fake man Eles jogam e deixam Com o vento Porque eu sonho E agora perguntam Eu não tenho data Todos os dias Como se não soubessem Que eu estou no asso Todos os dias Com o melhor já ouvi loucuras Que eu gravo Todos os dias Boy Yeah Yeah Agora eu não tenho data Todos os dias Baby Fumo everyday E comendo todos os pegas E como eu sei Como receita Como estrago Todos os dias Boy Tô tirando o topo da town Só com o verdadeiro Sovão No niggas Com o corpo na mão Tão todos a gritar Aleluia Não olho pra esses fake boys Não olho pra esses fake friends Mas a todos os verdadeiros Meda Aleluia No topo da town Só verdadeiros Around Irmão mais velho Na prisão Desde então Eu ando Sofreu de depressão Não preciso de seguranças Quero alcançar os meus fãs Mesmo niggas Mesmo bairro Mesmo dojo Mesmo danos Descato toda a minha massa E se alguém precisar Roubamos 50-50 Viblar que tamo jantes Abra a boca da garrafa Só quero saber o que se passa no dia seguinte Tô a tirando todos os dias Como se fosse rico Tô na estrada com os brata Não há espaço pra eu sair comigo Já passam de um metal Rapazes já fomem tarde Bula me fez levitar Mais uma vez dormi tarde Tô sempre na atividade Mas já tá no multibank Isso vai me motivando Por isso que eu Tô tirando o topo da town Só com verdadeiros Around Lúnicas que eu copo na mão E hoje dizem Fá que te chamou Esquido Fênix Único puçal que não cabe nas casas E catá-lo puçal no curso na sala Professora da moela Pergunta qual é a minha estala Só respondo o drama Esquido Fênix Uau Eu profetizo Pão Pac e Pão Biggest Hoje eu tô cheio de amigos novos Mas é com os antigos Que eu grito aleluia Mas já se ficou Hoje todos abrem as asas Quando eu digo Querem que o cadim soa Já acontece a briga o santo Nesta merda Só querem roubar meu brilho Digo a lua Fora Diz não vira gay Niga, pula Diz não vira gay Nesta rua Os meus pratos antes de ver rua Com os moços andam pra bombas E o novo tentaram Deitar abaixo Só que eu não fosse o novo Ensinaram esses niggas Com toda a fome Faz o novo Niga, fa... Tô de lá no topo de pão Só com verdadeiros Eu falo Me ligas com o topo na mão Tão todos a gritar aleluia Não olho pra esses fake boys Não olho pra esses fake friends Passa todos os verdadeiros Niga, aleluia Tô de lá no topo da town Só com verdadeiros O ground Me ligas com o copo na mão Tão todos a gritar aleluia Não olho pra esses fake boys Não olho pra esses fake friends Passa todos os verdadeiros Niga, aleluia Abra a puta da garrafa Só quero saber o que se fosse Não vi a seguir Tchau, tchau, tchau 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 Aleluia! Aquele som mesmo... Master! E queremos mandar um abraço para a Rosa Santos, que está a ouvir-nos de Cabo Verde, e a todos os Cabo Verdeanos em geral. Este programa também é direcionado a eles. Grande parte do berço do hip-hop feito em Portugal foi feito por Cabo Verdeanos. Foram eles que andaram com o hip-hop ao colo, literalmente, entre Cabo Verdeanos e filhos de imigrantes franceses que trouxeram o hip-hop, porque tem-se muito o estigma que o hip-hop foi copiado dos Estados Unidos, mas não. O hip-hop, quando veio para Portugal, a partir dos anos 90, sim, era com muitas cassetes e rádios que vinham dos Estados Unidos, mas uma esmagadora maioria foi de imigrantes que estavam em França. Em França o hip-hop já tinha dado o boom, já era ou vivido em rádios, já enchia coliseus. Esses filhos de imigrantes vieram e trouxeram o hip-hop, trouxeram música francesa, por isso é que tanta gente consumiu, tanta gente ligada ao hip-hop consumiu muito hip-hop francês, como eu. Antes de começar a consumir hip-hop americano, hip-hop português, comecei a ouvir hip-hop francês, e depois foi reciclado e muito também por imigrantes cabo-verdeanos, na sua essência, e chegou ao hip-hop do que é hoje. Por isso, muito respeito para todos os cabo-verdeanos que tiveram ligados ao hip-hop. No próximo som, ainda dentro de trap, porque a gente hoje só fala de trap, vamos falar de um rapper que não se decidiu muito bem no estilo, e vamos ter outros, porque na maioria vocalistas ou rappers que fazem trap só fazem trap. E depois existem outros rappers, até como eu e o Lecoque, em termos de nanchul. Nós começámos muito pelo boom bap, depois andámos ali e fizemos um projeto em boom bap mais jazz, um boom bap mais jazzy, e entretanto fizemos um projeto completamente em trap, e o Prof Jam acabou por fazer o mesmo, não o condeno por causa disso. Há pessoas que gostam daquele estilo e são fiéis àquele estilo, e também apoio isso, e há pessoas que gostam de fazer música e acabam por se fartar de andar sempre ali no mesmo, e apoiam outros estilos dentro do rap. Foi o caso do Prof Jam, já falámos aqui, já falámos dele, há umas duas ou três vezes. Entrou na onda do boom bap, depois fez trap, depois fez boom bap, e agora andando no trap outra vez. É o CEO da Think Music, que está a lançar agora também alguns rappers só em trap, ele agora neste momento está a trabalhar só com trap, e este som é fit, um dos meus rappers favoritos do momento, e talvez de todos os que eu vou passar hoje é mesmo o meu rapper favorito, que é o El Ali. Esse tem o mesmo estilo dele, esse fez sempre o mesmo estilo dele, seja em boom bap, seja trap, é um estilo horrorcore, é um estilo mais pesado dentro do estilo dele. Este videoclipe foi a primeira vez que ele tocou sem máscara, que ele tinha um bocado estilo MF Doom, que é uma espécie de tipo, como o Slipknot, tocam sempre com máscaras, canta com máscaras, e no rap na América havia o MF Doom, em Portugal ainda ninguém tinha feito isso, fez o El Ali, começou a aparecer nos videoclipes com máscara, videoclipes pesados com mensagens pesadas, letras pesadas, não aconselháveis a crianças, ou pessoas sensíveis, mas quem curte mesmo rap, curte isso, sem ser ordinário, sem ostentação, e sem nada que aquilo que mesmo o pessoal do rap no curte, El Ali tem a essência dele, a mensagem dele, lançou dois projetos, o primeiro não me lembro do nome, o segundo sei que se chama Basso, foi produzido pelo Pesca, tinha alguns videoclipes, tem um som com o Michael Knight que eu adoro, que é o Bangalow, não trouxe esse som, porque esse som não se incluía tanto no tema 2, que é o Trap, portanto vou-vos deixar com El Ali, fit Prof Jam, produzido pelo Pesca, o Aya. entro na puta do beat, a batida é Wiggy Weed, eu só pico a pau, toco ele ali, vejo a ti lá no cabide, meu puto junto é Tatim, vejo ali Cacau, um puta Luta King, Lucy Dream, esse ring, eu só vim de patins, perriscar o chão, take full tone a sauna now, deixo o aluno dar a ala now, se esse paper não pinga tchau, juro vira o mudo, eu não mudo o mundo mau, nunca fui Neruda, só um puto em Portugal, à procura de um futuro, mas o muro é muito alto, afirma parkoura, vê a segura e dou o salto, toma no menu matura, numa bunda cheio de lubo, com a atitude a partir pau, os que duvidaram, agora pensam no wow, muitos me imitaram, desistiram, sou wow, juntos num destino, num caminho, curti paus, na boca os meus putos, a curtir e muito o caos, eles são seus meus filhos, nunca tive que educá-los, dedicaram-se em concerto a perpetuo, dito calos, pá, aches que o pessoal vai perceber a sua dica? Caga nisso, conclua-me. Devo odia a biches, para estar sempre a matá-los, e devo odia a biches, para ter sempre acabá-los, meus dentes numa biches, dos meus ovos a cavalo, e se vá aqui na riva, é bem o cavá a cavalo, ela abre buraco, porque eu vou lá a cavalo, devo ter uma pá no lugar do meu pau. Não deixe o rap game mudar alguém, deixa que alguém mude o rap game, de queixar gif, desleixem-me, e fica isto assim, é só mesmo virar uns tantos, só teme-me entrar sem largar a dema, teme-me largar muito mais estranho, três anos aqui, já puxa vez, que são CDs de dez anos, tem alguns bães. Faço isto tipo nada, panco da boca cara feia tipo libnada, e nem digo nada, consciência imaculada, e titulada, equivocada, equivocada, a todos passos. Não levantes a voz, melhor aos argumentos, eu sou pedindo baixinho, só para ver se aguento, então faço mil por torcer, dou dois mortais para trás. Enquanto rimo, derrindo pedras, constro uma cerca sublime, que seca o rumo em que vive, enquanto depito letras, a caneta vira ou picareta, no vidro insiro fenders. Mas ser sisense, num circo serve para ser dã. Carro um poquetão que eles sentam, foram enrolados, sendo, fazes parte do padrão, que mil escolheram, não me escolheram, quero esperar o próximo ano, muitos se escolheram, é, sabem que com medo, que não cometeram, não é respira, tua miúda diz que sou um bom, pero rap do gavir, um por um pum, um por um pum, um por um pum, um por um pum, movimento em movimento, já sabes que era uma merda mesmo, mata o beat, se ar, nos seus sentimentos, sentes menos fortemente, trago o flow corrente todo mês, como nunca falo que vendo, o mesmo arroz e bate sempre, 10 anos diferentes, 10 anos mais vejo, a brincar com isto, como se fosse a primeira vez, 10 anos diferentes, 10 anos mais vejo, a brincar com isto, como se fosse a primeira vez, vê. Por tu tens dado com quem, acho que estou cercado com quem, é, tu na minha chico vai, por tu tens dado com quem, é, tie linhas chico vai, não é. Tu tens dado com quem, a tes pedri-te acalmar Ouvimos aí Ela Ali Com o Prof. Jam Uaiá Tem videoclip E já estamos na companhia do Leacock Já está aqui comigo Já estamos na no chulo completos Hoje Ela até trouxe dicas Hoje vão ter dicas Para quem chegou agora hoje o tema Estamos a falar de trap Trap Tuga, essencialmente Vamos falar daquilo Que nós vos podemos dar informação O último tema foi Uaiá, Del Ali, Fit Prof. Jam No próximo tema Já que falámos Alguns rappers que andaram ali num estilo não definido Os primeiros sons foi Pessoal que faz essencialmente trap Neste último som falámos do caso do Prof. Jam E do Del Ali que já tiveram várias variações Em estilos A próxima crew, que também é uma crew Fez carreira no Boombap Que são os Grognation Mas acabaram por se render também Acabaram por se render e fizeram bem Porque o som está fixe Eu curti A primeira mixtape que eles mandaram Que eles têm uma cena bacana de serem muitos Eles são cinco E isso não se nota muito Eu curto muito dessas cruz Com muitos elementos É bacana Tira ali minutonia Tipo dialema Eles não conseguem ser mais com os dialema Eu sempre fui muito fã dos dialema Apesar de não ser fã De membros individualmente dos dialema Não sou grande fã do Mundo Segundo Nem sou grande fã do Espeão Mas em termos de grupo Gosto Curto Curto a cena de haver sempre Ali uma rima diferente Ali uma palavra diferente a dizer Este som dos Grognation É do último projeto deles Também já tem videoclip Todos os sons que nós estamos aqui a passar Tem videoclip disponível Para vocês poderem ir ver Por isso é que eu tento sempre dizer O nome da música O nome do rapper Ou da crew Que está a cantar E o trap em Portugal Vai com força Não podemos dizer que temos mau trap Não podemos dizer que temos pessoal A fazer trap mau E isso a prova disso São as visualizações no Youtube As visualizações nos Soundclouds E nessas aplicações Os festivais de verão Que todos Todos Tenho a impressão Que até um festival fã Já tem um rapper Que faz trap O trap está completamente na berra Mas pessoal novo Só houve trap Podemos dizer que o trap está a remar Que aqui zomba E pessoalmente na minha opinião Ainda bem Que a malta curta é É pessoal a mandar rimas e dicas Traçamos a Dama Bet Traçamos a Dama Bet hoje aí Para mandar aí um props Um props à malta E falar de rap Portanto Vou-vos passar com o próximo tema Grog Nation Vou na Mema Se quiserem ir ver o videoclip Estão à vontade Portanto Até já Mano vou na Mema 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 guardado, tipo garrafa de vinho quanto mais velho é mais boa, Catarina furtado, a dica é estar atento a cada tento, se é para tentar eu tento, nunca desplicente, eu sempre 100% e isso aponta sempre, e enquanto das a tricotas passadas marcas, bato o record da treca eu estou passado as marcas, o peso destas marcas nem coxar da cartas, o banambul no chete tem mas nada a cartas Caramba, mas não vou na mema, mas não vou na mema, termo o novo lema ou mostra da G- orada agora, que eu vou na mema, mas não vou na mema Mas não vou na mema, mas não vou na mema, mas não vou na mema �íro lugar, vim pedagulada, não putei alugar com esses matofoc Difícil de domar, de ferro e não digo mar Eu não bato, eu arrombo as portas Nunca chupei com Atrabalhei de coco, rasado, um give a fuck Eu mesmo com mais notas Provei aos meus cotas que eu basei da faculdade Justamente para escrever direitos sobre linhas tortas E os que só apoiam porque não estão prontos Vou contra tudo e contra todos A atitude mostra esses tontes Que este puta perfeito aos tomes Para levantar e inventar tiveca tomes Matar, arrimar e arrebentar combes Vossos preocupados em matar pomes E o rimar mais grave que os próprios bomes Mami, eu nasci sozinho, a mim ninguém me leva Por mau caminho, funny, com todo este peso e um bico Não é qualquer um que aguenta comigo Não sou Maria, vai para as outras Não se contraria a vontade com ideias oucas Se vou é com boas companhias, mas poucas Dá sempre a varia daquelas mais loucas Vou alto, não me levam ao colo Mesmo que cortem as asas de escola Rasgo o céu como caças de zolo A velocidade do som em forma só o solo Mano, eu vou na mesma Mano, eu vou na mesma É o meu novo lema O meu estratégia é-me que eu vou na mesma Mano, 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 eu vou na mesma Assim tão a tripe da trupe Tripam no beat e agitam o move É a rock, é a fogo no rufo Por causa do grupo que surgiu do grupo das drogas Benchete do chico que decora na mona Número da turma que largam a bomba E largam a bomba Mano, eu vou na mesma Mano, eu vou na mesma Como eu sempre fui Lutar pelo que eu sonho assim a cena flui Viemos para ser lindas Boia disse ao ruído Aviso esses pacotes que não estão à altura Mais do que figura Trabalho está preciso com alta costura Para pipa só se pica a dica Aplica em crema Vê se sua calma terá figura Mas eu estou no caos E a dose anota Muita volta A frente é rosa moto Cada corda 5 e 4 com brota Vou pedir para cá Para chota ou frota E se eu bato a porta É assim que bato a bota Na rua, no boda Droguei assim Nunca foi pela nota Da raiva e revolta Sintes que é batota Não vies pilim Como é que os 5 deram salto do quarto Mataram os rappers Hoje em 4 por 4 Subiram o pau Que essas gente é um assalto E chegar uma puta Num jato privado Tô cá para levitar Não para te evitar Sei que esse bato já está a te irritar Não dá para tentar parar Estamos a descolar Na mesma vez de avisar Aí estivemos com Vou na Mema De Grog Nation Continuamos aí A nossa emissão Na Rádio Mira.pt Estamos com Hipop na Mira Bem-vindo aos nossos ouvintes Que só chegaram agora E que nos começaram a ouvir Um agradecimento A quem nos está a ouvir Seja fora Ou no país Aos imigrantes Que já cá estão Sejam bem-vindos E espero que curtam as férias Os que já foram Para mais de um ano de trabalho Esperamos que tenham curtido As vossas férias E os que venham agora Também esperamos que vocês Curtam as férias Nós também estamos cá para isso Hoje à noite Quem estiver por Mira À festa de Hipop No Duna Na Praia de Mira Ouça-te By Me Eu é que lá estou a passar ação Para vocês Hipop All Night Sem 10 passecitos Sem 10 passecitos E sem O próximo som Também somos filhos de Deus É mesmo nosso Na Anshul Entre nós Também gravámos Acabámos por nos renderem Um bocadinho ao trap Apesar do Lecoque E é difícil E é difícil encontrar um rapper Que tu ouças E digas Este gajo é altamente E no trap Isso acontece no trap Semanalmente Há um som que eu curto Memboé E passo E geralmente lá no Duna São dos sons que eu passo Passo um bocado Hipop português Francês Americano Mas Essencialmente É as cenas que eu curto Não passo o que está na rádio Nem nisso Hipop que eu curto O pessoal vai-me lá pedir Se eu achar que o som se enquadra No tema da noite Eu meto a mãe E passem lá Agora o próximo tema Até podemos falar deles Chico Entre nós Entre nós Que era para ser Era para ser gravado Num dia Acabou por ser gravado Às pinguinhas Lembra-me-as que eu estava longe E fiquei na Serra Preso No dia em que éramos Para gravar essa música O videoclipo é gravado em mira Podem ir ver no Youtube É o som É a música que nós temos Com mais visualizações Neste momento Talia rondar os 30 mil Em termos de números do Youtube Apesar de nós não ligarmos Mas isso de não ligar Às visualizações Isso também é um bocado Tipo, mito É tal que chê Toda a gente liga O pessoal diz Mas os únicos que dizem Que não ligam nenhuma Às visualizações Só que tem 200 É, aumenta o egg Sim, sim Tu sabes logo em que Se estás ali Na cena dos centos Se estás na cena Até aos 10 mil Se estás na cena Até aos 20 mil Há cerca de um ano e meio Quando um som passava Às 100 mil visualizações Era uma cena zona Portugais Aí passei as 100 mil Era grande objetivo Agora o objetivo das malta Já é tipo É um milhão E já há gais Com 4 milhões 5 milhões O peruca tem 12 milhões Numa Mas onde é que ele Foi buscar aquilo E nós achamos que é rap Com qualidade Nem todo o rap É reconhecido E acabam por ser Conhecidos por pouca gente E nós também já Sofremos muito tempo Disso E acabamos por sofrer Às vezes lançamos Algumas músicas Que não têm a projeção Que nós gostávamos Que tivesse Outras Outras acabam por ter Uma projeção maior Do que a gente estava à espera E este nosso próximo Este nosso próximo som É o som com mais projeção Que nós temos E é Nanshu Entre nós Com Urma Flor Até já Natural Deixo que o sol se ponha Não preciso dessa luz A utopia que crio É o que me conduz Eu lavo a alma A água Que flui dentro de mim Eu não me rendo Vou aprendendo assim Acordei-me disposto Água no rosto E sigo a vida Hoje não há desgosto Vamos celebrar a minha Quem convém vem Quem não vem Não faz falta E o que a gente tem Chega bem Para animar a malta Do valor Aquilo que sou Ninguém vai chorar por mim Sou como o meu avô É até ficar sem rin Noites tão violentas Até a casa da bebe E se tu não me aguenta A gente não vai para casa E grega Nunca fui de afogar Marcos no amor Não há que pide Ninguém sabe Ninguém estraga Isso é um ditado antigo Namorar bem A garrafa Sente bem aquele vinho Há quem me diga ao longe Se tu já não vais sozinho Nem sabor galinho Hoje é no bar da esquina Sou um bom convidado Para quem não sabe Quem convida Quero o toque Leva amigos Leva um outro E vamos Não te preocupes Com o bar Nós abrimos Nós fechamos Deixo que o sol se aponha Não preciso dessa luz A utopia que criou É o que me conduz Eu lavo a alma Com a água Que flui dentro de mim Eu não morrendo Vou aprendendo assim Se eu passo Há quem oi de lado E vão gozando Pelo facto de um gajo Andarem embriagado No fundo pensam Que houve tu vai ser Macabo E se não acabar no muro É para acabar em grados E eu abavo grátis Não preciso de uma grátis Sempre curti uns pavos Com colunas e uns graves Frases e fases E poucos estão interessados E quem não me conhece Também não sabe Não preciso parecer bem Eu sou apenas eu E tu não tenhas pena Que eu também sou dos que cago Agora olha-me bem Vê lá se não pareceu Que depois disto tudo Não sou o único enganado Estou errado É claro que não há discussão Silêncio, calmo E dá-se a confissão Ok? Cada um caçou e cabe A cada um de nós saber Como as coisas são Yeah Deixo que o sol se aponha Não preciso dessa luz A utopia que crio É o que me conduz Eu lavo a alma Com a água Que flui dentro de mim Eu não me rendo Vou aprendendo assim Deixa que o sol se aponha E acende o teu charuto Pala numa conha Quando morreu fazemos luto Na ano chulo Está na casa sempre Quem vem em grupo Oi Tira o som da brasa Que já está com groove Abraços vêm tarde Porque amigos vêm cedo Os laços que eu faço agora Para matar a sede Não confundas um gajo Vida boa Ninguém tem Duas tapes que eu gravei Foi em casa da minha mãe E se eu festejo é com desejo De sair daqui contigo Não levas um ombro Levas um amigo Quando eu também tombo Tu estás lá comigo Pela lei do combo A gente vai se vir Dentro de porgas e rios Aprendi a sorrir mais Se nada fizer sentido Eu assento e rio mais Um dia só levo isto E nada mais importa Porque se não sair à rua Nunca vou abrir uma porta Deixo que o sol se ponha Não preciso dessa luz A utopia que crio É o que me conduz Eu lavo a alma com a água Que flui dentro de mim Eu não me rendo Vou aprendendo assim Deixo que o sol se ponha 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 A utopia que crio É o que me conduz Eu lavo a alma Alma Eu lavo Eu lavo Não me rendo Vou aprendendo assim Nanshul Entre nós Podem ouvir o videoclipe No Youtube Podem ouvir o Trabalho comunitário Que é o projeto Em que a pessoa está inserido Lançámos este projeto Há uns meses Vários sons Vários videoclipes É só uma questão De pesquisarem Pesquisarem no Youtube Continuamos a falar Do tema trap Em Portugal Já vamos trazer também O tema do boom bap Já abordámos clássicos Mas não abordámos apenas Boom bap Clássicos não quer dizer Que tenha sido boom bap Tem sido west coast Abordámos temas de crank Abordámos temas de horror core Acabámos por abordar temas Mais soft In love Abordámos ali vários estilos De hip hop Nos clássicos Que apesar do trap Ser mais recente Antigamente já se fazia Músicas similares Similares A trap Sempre houve músicas ali a rondar Os 130, 140, 150 bpm's Que é a base do trap Enquanto no boom bap Ali reina mais ali A onda dos 90 bpm's Apesar de eu sei que estou a falar russo Para quem não está a ser muito tente Da área Mas bpm's é batidas por minuto E o hip hop define-se muito pelos bpm's Que é pela velocidade Porque a velocidade do instrumental Vai obrigar a outra abordagem do rapper E acaba por influenciar o estilo Em que ele vai rimar Porque se tiver que rimar mais rápido É um estilo Se tiver que rimar devagar É outro Se tiver que rimar a cantar É outro Se tiver que rimar Tipo que nem se percebe O que é que ele está a dizer Já é outro E a base dos estilos O que distingue muito os estilos Não é a letra Não é a voz do rapper Não é a forma como ele está a cantar Mas muito na sua essência O instrumental Daí a importância dos produtores No rap Daí a importância do desenvolvimento Que o hip hop teve Na base instrumental Em relação ao próximo som Vamos falar de alguém Que trouxe Que meteu o trap muito em cima Apesar de hoje em dia Já haver a trap A trappers muito mais conhecidos Hollywood foi essencialmente Quem teve aquela reviravolta Em que o trap deixou de ser algo mau Para ser algo Que em salas Em discotecas É tocado na rádio E ele conseguiu trazer esse tema Ele já tem uma carreira longa E acabou por ser ali um bocado Ofescado pelo Regula Ele era back vocal do Regula Ele cantava com o Regula Em concerto Chegava por não ter muita carreira Ele lançava uns sons Mas sinceramente Ele nunca foi muito bom naquele estilo Até que no trap Ele no trap Apesar de ter alguns defeitos Mas todos os rappers têm Eu tenho os meus Ele tem os dele E o Sam daqui Tenho os dele As suas qualidades Conseguem Captar muitos ouvidos Conseguem Tocarem de todo lado Conseguem fazer com que Pessoas que não curtam rap Curtam alguns sons dele Conseguem ter a sua essência Conseguem não ser Incoerente Naquilo que diz E naquilo que faz Não é como Muitos rappers E eu Na minha opinião pessoal Há rappers que eu curto um som ou dois A partir do momento Que eles começam a ser incoerentes Eu não consigo ouvir Até pode ser boa a música Mas parece que o meu cérebro já Automaticamente diz Não é seja este gajo Que este gajo é incoerente E já dei aqui o exemplo Do valete E há outros rappers Que o pessoal adora E eu pessoalmente não gosto Mesmo pela incoerência deles Eu gosto de ouvir Dez, quinze, vinte sons Num rapper E eu chegar ao fim desses vinte E dizer assim Não, isto foi tudo escrito por ele Isto é tipo É a cena dele É as vivências dele E não aquela cena de Ah, hoje vou falar do sol Amanhã vou falar da lua Hoje vou dizer que gosto de ir à praia E amanhã digo que deste o mar E depois da manhã Já digo que gosto de jogar Volleyball de praia Isso para mim não funciona muito bem E o Hollywood tem essa qualidade Ele acaba A abordar diferentes temas Consegue ser coerente naquilo que diz Conseguimos perceber Que foi feito por ele Que foi escrito por ele Que foi pensado por ele E isso é bom Ele acaba por criar uma imagem de marca E os seguidores eventualmente vêm atrás disso Este som é o clássico Penso que é o clássico dele É o som que lhe deu mais projeção Que também tem videoclip no Youtube Foi produzido pelo Wears de Johnny Como já aqui falei do Wears de Johnny O Wears de Johnny está na base De muito pessoal que faz trepa em Portugal O Wears de Johnny e o Last Essencialmente esses dois Mas qualquer som que tenha assinatura De Wears de Johnny O pessoal até pode estar lá a dizer Iê, Iá Aquilo vai ser ouvido Nem que seja só pelo instrumental E vais estar lá Vais ver nos comentários E o pessoal mesmo a falar E como eu estou a falar na rádio para vocês Vai ver pessoal que foi a ouvir aquilo Só pelo instrumental Nem quer saber quem é que está a cantar Mas E o Johnny tem essa particularidade De conseguir facilitar a vida A quem canta em cima dos instrumentais dele Fiquem com Hollywood Fácil E até a próxima Olha se fico famoso Eu atuo A minha irmã Da almoço Toda igreja Também apaixonada Que eram os corações Dos seus peitos A matem no palco Para me cuidar deles Olha se te vejo na plateia Eu estou tirando com o microfone Da cara Talvez não é para o decanto Só para estar agredido Vou te deixar hospitalizada Bem internada Talvez Que tirar o risco Galeta Que partam no plata Que deixar andar na cadeira De roda Para te tirar rôdula Com gol profundido Talvez Ou se fico famoso Fica Nunca na vida Nem no mojo Espera estar pelo menos Na porta Vou estar tirando Com todos os mambo Que tiverem no palco Como uma aparelhagem Com o próprio DJ Talvez Sabes Não vou dizer que eu lamento Palavras levadas o governo Só fui burro Verde como querida Sou eu quem já nem tolha E já nem molha Bits nada do que ver Talvez Verde como vida Para dizer a verdade Sem saber o que é que achava Lá cachava Como um fato Permetida E não sei se por maldade Pôs um prazo de validade Entre toda a eternidade Permetida Agora dizes com apatia Que não quer ficar para ti E tem medo Talvez um dia base Mesmo acabando a magia Quem diria que eu te dei Um universo Quando tu só cria espaço E se eu sou assim Dão dura Pelas merdes que eu atuco Toques para o meu número Só para ver se está ligado Isto já não tem futuro Bem lá no fundo Eu prefiro o teu perfume A tua personalidade Fácil Que já não me surpreendes Do batom açúdia Por isso no clube dos momentos Que a conversa teve são Quando foi encantar serpentes O que fez estive lá A brincar com sentimentos Para fazeres muito famentes Com todos os dentes Como se não houvesse amanhã Numa troca de energimentos Passas de sentar-se a thumb bitch Era para durar uma vida miúda e afinal Foi amor à primeira vista E eu sempre vi mal Não quer saber se és livre Ou das canas que tu róis Quem guarda essa má fama Põe-te em dramas Com os teus boys Eu estou de cama em cama Rezar para não acabar É mais lençóis Fácil A vez que eu não tinha por onde escolher Eu sou sincero Só pego quem quer E o que te irrita é Tu vês que tá fácil Vivos uma vida sem mostrar Quem és Pá, tu esteve és Mã fama só cresce Porque na verdade Sempre foste fácil A vez que eu não tinha por onde escolher Eu sou sincero Só pego quem quer E o que te irrita é Tu vês que tá fácil Vivos uma vida sem mostrar Quem és Pá, tu esteve és Mã fama só cresce Porque na verdade Sempre foste fácil Só sei que eu não quis Ter mais nada a ver Com o chão Que te faz feliz E eu já lhe espero Por não Se saudade és Que eu ignoro o meu coração E eu vejo que o sol da alegria E já foi ganhar a noção Que eu nunca te quis Eu nunca te quis Nunca te quis Eu nunca te quis Eu nunca te quis E agora vou mandar aqui um pouco de uma letra O que passei foi passado Tô vencido, tô vincado Não sou rugas São lições que só me têm ensinado Obrigado, do meu lado Tenho sido abençoado Eu caí sem ordenado Mas não vendi nenhum abraço E tô puro, juro que não vou me dar em nada Faltando desta vida Porque consegui a mala Vês-me a fazer a mala Mas nunca me visto o mapa Porque eu ando a traçá-la Sem ter que arriscar etapas E topas Que eu não dou valor às notas Prefiro gastá-las todas Antes de bater as botas Antes disso Abro portas com licença Na presença Deixa passar quem pensa E fala sem ter ofensa Isto é uma bênção Crescei no meio dos sábios Meia palavra Basta para quem sabe ler os lábios Gosto do sabor que tenho Não é doce nem amargo Sou um pouco do que sou Sou um pouco do que trago Lamento no meu canto Porque não vi luz ao fundo Caíram lágrimas do santo Mas nada mudou o mundo Eu já não juro tanto Eu já jurei por tudo Eu já chorei no... Lamento no meu canto Porque não vi luz ao fundo Caíram lágrimas do santo Mas nada mudou o mundo Eu já não... Eu já não juro tanto Eu já jurei por tudo Eu já chorei em pranto Pronto para ficar de luta O luto contra uma saudade imensa Não sei quem nos leva Mas um dia a gente vê Se não quero ser gabarolas Mas acho que sou bem visto Mas também já fui julgado Crucificado como Cristo Eu sou isto Nunca deixo de ser aquilo Que aprendi em tempos Com alguém que já partiu E a noite cai Amanhã é outro dia Talvez eu amanheça Se não escurecer a vida Estou de pé com fé Sou um fruto com semente Sou o povo E sou Zé Tratado como toda a gente Eu gosto de sentir a minha terra Sou um filho da mãe Mas também sou filho dela A gente aqui traz-se tudo Rimas em direto Do Lecox Rimas em direto A gente não rima em direto Aqui não há playbacks Vocês já deviam saber disso Aqui faz-se tudo em direto Aqui no tema Trap 2 Do Hipop na Mira Com o Nanoschul No www.radiomira.pt Agradecer a todos os nossos ouvintes Que nos acompanham Todas as quartas-feiras Das 9 às 10 da noite Com o programa dedicado Inteiramente ao Hipop Sempre com o tema semanal Às vezes vamos ter um convidado Como tínhamos na semana passada Como foi o caso do Caos KTV A falar do seu projeto Episódios E vão estar cá mais convidados À conversa connosco E a falar-vos sobre Hipop A quem nos está a ouvir Agora vamos aí Um próximo som Já passámos aqui os dois Estás a ver Eu curro neste som Este som é mais antigo E também teve ali No Bersa Ali do Trap em Portugal Ali na altura em que saiu Qual é? Jackpot BCV Fit KJ Parte de tudo Já passámos sons dos dois Em momentos distintos Mas nunca tínhamos Colocado uma música Que fosse dos dois Eles já têm Alguns dois Três sons Juntos Têm os dois Um estilo característico Eu sou um fã E sou um fã Com um estilo característico Este som Também tem videoclip Geralmente todos os sons Nós aqui passamos Quem ouve Hipop Conhece E também hoje em dia O Trap Também Não vamos estar aqui A passar som Eu curto sons Que quase ninguém conhece E há sons com boa qualidade Mas são poucos Geralmente quem tem Boa qualidade Acaba por ter alguma visualização E o pessoal Acaba por conhecer Por conhecer essas músicas For real A seguir vamos ficar aí Então com Jackpot BCV Fit KJ Parte de tudo Música Poucas de fora não fazem o julgamento Se eu estou no rap é a pala do meu talento Sentado no meu trono à frente do meu PC Dominando o underground que pouca gente vê Se fosse pela visibilidade eu era RTP Apresentar programas tipo Xena TV Bem-vindo ao outro nível Abro teu depósito pro rap combustível Bombos e tarolas no formato comestível Receita caseira que te torna invencível É o crazy nigga super duper Einstein Monstruosidade na mente de Frankenstein Já sabes que eu aqui não papo tropos Porque quando eu entro o parto Sai da frente do outro Na bolsa da partida fico bravo tipo Rolson Cantonesa linha-se é o movimento que é bruto Quando eu entro o parto Cuidado com o bagulho Ponto de processar por fazeres tanto barulho As damas ficam moedas, as tropas ficam malucas Quando eu entro parto tudo, parto tudo, parto tudo Parto tudo, parto tudo, parto tudo Parto tudo, parto tudo Quando o Jack me deu o top eles queriam Rap cruzado pra poder desfilar no pop Sou anti-pop, vim das ruas Estive-se habituado ao tormento meu Ensine-me ao turno, foi em prova o meu talento Sou linha C Não te conheces O RP Não te conheces Queres o quê? Quero festa louca, parto tudo enquanto a puta mexe Dá-me rumo, foca tudo Dá-me rumo que eu assumo Pinto mais ao rap game e tomar conta do assunto Quero fechar o mercado, partir todo o compasso Agora diz-me boy O que é que eu faço e é onde mais gasto Enquanto música se constrói Portanto, divida-divida da firma Frases choupadas da vida, tu termo é uma bonha Isso não se querem em concertos E o sexo da fucking coins Game my joint, me sinto A tua falta, ninguém está ciente A peste e a prende Vai quente-me agitar no momento O rap violento, eu tento-te estendo Do que te afetar, se tu não aprendas Tens bancar pelo talento Vendo-se que eu sou real Sem proteger à realeza Quando eu entro parto Sai da frente, puto Na força da partida Fico bravo, tipo hoes Canto-me exalinha-se O movimento aqui é bruto Quando eu entro parto Parto, parto, parto Entro parto Cuidado com o bagulho Responde a processar Por fazeres tanto barulho As damas ficam doidas As tropas ficam malucas Quando eu entro parto Parto, parto, parto E ouvimos parto de tudo Jackpot, BCB, Fit, Fit, KJ Fit, KJ Da zona de Cascais Da zona de Cascais Em termos de trap Não são a utilidade Muitos dois Apesar do KJ agora fazer Essencialmente trap Mas o Jackpot, BCB Sempre andou ali No estilo mais street Mais underground Tanto que ele até tem Já que pode ter mesmo Aquela Sim, mas ele tem sons Como o pai das visualizações Estás a ver? Ele tem sons Como meio milhão De visualizações E é um gajo Que me toca muito Não, não, não É um gajo Estão ali escondido Apesar de ser conhecido Mas é aquele gajo Tem seus anos Mas ele não deve dizer não A concertos Estás a ver? Ele não deve ser chamado Pois, ele não deve ser chamado Mas é isto Não sei porquê Ele tem um defeito Grave Grave Que é mesmo gravíssimo Em termos de rap Que é A parte das letras Eu acho um bocado limitado A escrever Mas depois de ter cena Do flow e da voz Mas pronto Eu acho que é o flow Que me sai dali O gajo não arrasta Sim, mas a cena É que tu não tens Ninguém igual a ele Ele pode lançar Um som por mês Que tu vais curtir Porque ele não tens Ninguém igual a ele Enquanto há uma alta Que farta Provavelmente Ele não Pois, ele também não O gajo está sempre A lançar a tudo Estás a ver? O gajo espera Para lançar Depois de passar um tempo Lanças E o estilo dele É sempre o mesmo Mas é fixe Porque não tens Mais ninguém Que do estilo Não é quando o Halloween Vier através da igreja Ele tem lançado São as o Halloween Mas não é Ele lançou agora Ele lançou Um álbum Que não é bem hip-pop Aquilo é um tributo Os Nirvana Estás a ver Ali a cena do Halloween Eu acho que ele está Se a perder um bocadinho Que ele está a querer Não, a cena é Mas isso é O que acontece O malta faz Faz E ganhou o nome E depois já querem Tentar outros projetos Tentar fazer aquilo O Alvedão Doce E o Areva Sim, tentar fazer projetos Mais pessoais que curtos Estás a ver Pois Tu tens que saber O projeto do Alvedão Doce Do Cardão A dica dele Era ir tocar Por exemplo Para a Baixa Ou para a Alta Lisboa E na rua Estás a ver Para quem estivesse ali Num bar E acho que foi Dias de raiva Ou dias de cão Que também foi um projeto Logo a seguir Também foi um fail Enorme Mas os amigos diziam E ele disse Ele já disse Porque aquilo Tu tens um estilo Com uma fanbase Com um público Muito restrito E tu ganhas nome Num estilo Em que tem uma fanbase Um público enorme E depois Quando chegas a esse nome Tu queres fazer Aquele estilo Que tu curtias Estás a ver O que aconteceu com o Halloween Aconteceu com o Carlão Ganharam uma projeção enorme Ganharam um nome E então aproveitaram isso Para tentar fazer o estilo Que eles curtem Só que o estilo Que eles curtem Que é para um público Muito reduzido E o pessoal Acaba por deixar de ouvir Ou baixando as antigas Não sei o que Mas depois Quando querem voltar Já não conseguem voltar Com a mesma força Já não conseguem voltar Com a mesma cena Estás a ver O Carlão é o melhor exemplo Para isso Por exemplo O Sam Daquid Eu acho que o gajo É sempre aquilo Estás a ver Mas o Sam Daquid Sempre fez o curte Está bem Mas por exemplo O Carlão Se calhar Tu gostavas das letras Antigamente E não vais ouvir E gostas Estás a ver E acho que agora Há letras Parece o que ele disse Ao garoto Para o filho Sim Mas lá está O Carlão Também teve sempre Ali naquela áurea Da Weasel Estás a ver E eu Desconfio mesmo Desconfio Plenamente Que Aquilo as letras E mesmo o estilo Aquilo tinha mãos De outros membros Estás a ver Porque é impossível Haver um Pac-Man Haver um Pac-Man Ali fazia cenas tão bacanas E cenas tão tipo Criativas Estás a ver E de repente Estás a ver Aquilo eu tenho 99,9% de certeza Que foi a editora que chegou E disse É pá Faz um som Deste género Não Mas ele acho que está Não puto Ele é independente Ele é artista independente Um dos MIPA Sim A distribuidora Sei que ele tem alguém Que comele a fazer as cenas Pode ele ter Não tem um Como é que eu tenho a dizer Alguém que lhes grave E que os lance Que o lance Pode ter sido o Diogo Pissarra Pode ter sido a editora Diogo Pissarra Vai participar no álbum Daquele rapper E fazer assim uma cena E forçar E obter um cast por trás Porque eu acho estranho Um gajo como o Jimmy Estás a ver Que faz sempre cenas de love E não sei o que É isso que uma cena daquelas Numa altura Não puto Mas olha que aquilo é um bocado Já é mordeiro Porque o som é copy paste Estás a ver De um som E neste momento Está o som com mais visualizações Do mundo É esse som Do Wiz Khalifa Ah do Wiz Khalifa Do Wiz Khalifa Está agora Está ali o 10 Passito Está quase ali a chegar Não O 10 Passito já passou Já passou Mas pronto A cena do Wiz Khalifa Havia uma antícia Que a cena do Wiz Khalifa Teve ali no topo Do YouTube Passou o Gangnam Style E teve ali no topo Sim sim O Gangnam Style Adeus E depois aquele som Sai-me Numa altura Em que tu olhas E dizes mesmo Isto foi para bater Aquele som estava na moda E fizeram A portuguesaram Como aconteceu Com vários estilos de música Não é de agora A portuguesaram Aquele estilo E aquele estilo bateu E eles trouxeram Não é para casa E com vários estilos Eu sou sincero Aquele som Foi a primeira coisa Que me fez Já pode ter sido inocente Isto Eu quero ser inocente também Mas aquele som Tu ouves aquele som E identificas logo O som Do Wiz Khalifa Identificas logo O som está bom O som estava bem feito Não sei o que Mas não houve ali Aquela Criatividade Estás a ver Que o gajo Como o Carlota Também já não tem O que lhe parece Mas eu acho que Toda a gente Se influencia De algum jeito Para fazer Pode já ter Depois o teu estilo próprio Estás a ver Mas acho que toda a gente Se influencia Acho que a malta Não devia fugir Tanto Até tu já tiveste Influências E se calhar Sem querer Começaste a partir Para os caminhos Sim completamente Ainda hoje E vamos terminar E vamos terminar A nossa emissão De hoje Com o último som E vamos deixar aqui 20 minutinhos De hip hop Para vocês Ouvirem Na próxima quarta-feira Vamos cá estar Eu e o Kog Quarta-feira Na última Teve o Kog Sozinho Com o Kog Não tiveram em Má companhia Tiveram em Muito boa companhia E agora o próximo Era tentar trazer Alguém Vamos tentar trazer Mais candidatos Vamos pensar nisso Vamos trazer O João Jesus Um dia deste O João Jesus Um dia deste Com a falar Da rap mira Portanto Fiquem com o último som Slow J Vida boa E até à próxima semana E continuem a ouvir Na companhia Da rádio Mira.pt Muitos estão na boa vida Muitos estão na boa vida Agora Já mandei o próprio Sair para o pessoal Que está de férias Já há de vir Até à próxima Tiveram com o Nano Chulo Fiquem bem Muitos estão na boa Muitos estão na boa Muitos estão na boa Muitos estão na boa Eu não nasci pobre Nem banhado em copo Eu aprendi Como o cobre Não me torna nó Eu digo o quê? Eu digo o quê? Eu digo o que é fome Eu digo o que é fome O contra-relógio Dizem que é lógico O que é guita que faz com Que o meu planeta rosa Agora aguenta como Bebo uma pote de pete Só na fé Porque segunda à noite Nunca vê A dor vai dar igual A terça, quarta, quinta e até Chegar a sexta e conversar Com Deus do lucifém Pai, eu tento e lamento Mas não sei porquê Numa selva de cimento Eu não sei ver O que o tempo trouxe lento Para não me perder Para não me esquecer Que eu não Não quero uma boa vida Eu quero uma vida boa Nada do caminho Assim na diz Foi escrita a dor Não quero uma boa vida Eu quero uma vida boa Uma vida boa Uma vida boa Eu quero uma vida boa Eu quero uma Família volta da mesa Sangue ou não Sua coração Bato pela mesma razão Mesma canção Família volta da mesa Comida, água, teto Ser feliz e ter afeto Não é rap Nunca é rap É sonho escrito Nunca derro Se dorme ao meu lado Eu sei que caga Fuma ou fora de pete Despenso plástico É mais do que o que esta odd Pede Eu quero uma musa Nem quero a musica Aquecermos os pés Pai eu tento Eu lamento Mas não sei porquê Numa selva de cimento Eu não sei ver O que o tempo trouxe lento Para não me perder Para não me esquecer Que eu não Não quero uma boa vida Eu quero uma vida boa Nada do caminho Assim na diz Foi escrita a dor Não quero uma boa vida Eu quero uma vida boa Uma vida boa Uma vida boa Rádio Mira Rádio Mira Rádio que toca Mais música Rádio Mira Rádio Mira Rádio Mira Rádio Mira